Nos meus dias castigado pelo tempo, sufocando os sentimentos, eu escrevo a minha história. Com amor e esperança e fé em Deus, custou muito sacrifício pra formar os filhos meus. Neste asilo, unido pelo tempo, um replay de pensamento faz a cabeça girar. Revivendo na memória o que sonhei, quase no fim da jornada, perguntar onde eu errei. Hoje sou um tanto faz, para quem eu tanto fiz. Nas estradas tortuosas desta vida, foram tantos livramentos e os perigos de passar. Passos lentos e um olhar já distorcido, e o meu grito de alerta, por que não vem me ajudar? Hoje é dia de visita, espero a hora, todos já foram embora e ninguém veio me ver. Os meus olhos de chorar não tem mais brilho, pelo amor de Deus, meus filhos, me ajudem a viver. Hoje sou um tanto faz, para quem eu tanto fiz. Hoje sou um tanto faz, para quem eu tanto fiz. Hoje sou um tanto país